O tato é a atriz Camila Pitanga, ela é a Terezinha da novela Guerra Ferida e a musa do Verão Carioca. Camila, você vai desfilar ao lado do seu pai, o Antônio Pitanga. Ele é guarda-costa? Não, de maneira nenhuma. É o meu amigo e a pessoa que vai agitar para as pessoas vibrarem, mas ainda não está com caído. Obrigada. E vamos, vamos. Enquanto a gente aprecia a Camila Pitanga aí, a musa do Verão do Rio de Janeiro, eleita consagrada. A musa do Rio de Janeiro, eleita consagrada.